Fala galera do Caminario, beleza? O vídeo de hoje é a primeira gameplay de Warframe aqui rodando no PS4 E eu resolvi capturar essa gameplay porque ela ficou boa até Mesmo eu não conseguindo fazer a missão Apesar de ter dado a missão pagada, tá? Mas isso é legal Apesar de também meu personagem estar bem fraco Os inimigos cada vez mais forte Como vocês podem ver, tá muito difícil matar ele E eu acabei falhando Mas a preocupação é melhor quando eu estou jogando com amigos Então é um jogo da hora Está grátis, é que eu cheguei para o PS4 E eu recomendo pra todos verem jogar Porque é muito legal Então, curtam o vídeo Se você deixar seu like vai ajudar bastante a migração do canal E para estar trazendo mais vídeos também Possivelmente novos jogos Ahn... Não sei que vídeo Mas... Era assim E principalmente para o PS3 Eu espero pegar no lançamento E... Trazer os vídeos aqui Então fica um vídeo Não esqueça de avaliar deixando seu gostei Deixar seu comentário E inscrever-se no canal para estar vendo mais vídeos Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Tchau 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 Tchau